A CIDADE NO BRASIL Eu tô vendendo o pacote todo. A caixa, o livro e as fitas. O pacote inteiro. Quanto é que você tem aí? Olha o Zé, tu tá dando pra Yasmin? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá ficando malzinho na tua mãe. Entendeu? É isso que a tua mãe tá te ensinando, Yasmin! Satanismo! Caralho! Que porra é essa, Batista? Filha! Yasmin, por favor, Yasmin! 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 Filha! 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 Filha!